Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rodas, quem nos fala de novo sou eu, Eduardo Bom galera, mais uma vez eu estou aqui respondendo aqui a pergunta em vídeo Pra que serve o prolongador de sonda lambda? Bom, prolongador de sonda lambda... Prolongador de sonda lambda, pra quem não conhece, é uma peça que é utilizada Pra fazer com que a sonda deslocar ela um pouco da posição original dela Essa peça tem a função de, tipo, que enganar aqui a captação Dos gases de escape, dos gases de monóxido vindo da queima do combustível Para a sonda lambda não ler ele e não acender a luz de injeção No caso, quando o catalisador é orcado ou quando você coloca um 4 em 1 no motor, beleza? O que é que acontece? Eu recebi aí um comentário bem desejado de um camarada Não vou colocar aqui o nome dele, né? Pra evitar problema aí e tal Mas ele colocou lá no comentário lá Dizendo lá que eu fugi do assunto no vídeo lá Prolongador de sonda diminuiu o consumo? Não, porque eu não falei, porque no final falei de desempenho Eu falei sim, que o prolongador de sonda Ele não é destinado a diminuir o consumo Como no caso de um catalisador que deu problema E você teve que ocar Porque, ah, eu estou sem dinheiro, estou apertado Não pude comprar um novo Beleza, ou com o catalisador A luz de injeção acendeu, beleza? Então a luz de injeção acendeu já significa que A sonda lambda não está captando as leituras corretamente O que é que vai acontecer? Ela não vai equalizar o combustível Não vai fazer a equalização da mistura ar-combustível E o carro vai entrar em modo emergência E vai injetar mais combustível Aumentando o consumo Ah, Eduardo, eu quero botar o prolongador pra diminuir O prolongador tem a função de minimizar O acendimento da luz de injeção Ou seja, afastando a sonda lambda Do lugar onde ela vai captar a leitura Mas ele não vai diminuir O consumo do carro Não vai Porque a falta do catalisador Vai proporcionar isso Beleza? Então ele é só pra Tipo que afastar A luz de injeção Em alguns casos não vai acender Em outros casos ainda vai continuar acendendo O que é que se faz? Um remap Coloca lá Aquele scanner específico Para remap Vai colocar lá Vai fazer toda a leitura Vai fazer uma reprogramação Pra não depender mais da leitura Da sonda lambda E não acender lá A luz de injeção Beleza? Então essa é a função Quando eu explico no vídeo Eu expliquei a função Do prolongador de sonda Ele é destinado Pra desempenho Pra você colocar um 4 em 1 Pra minimizar também O acendimento da luz de injeção No caso no catalisador Aí qual foi o problema Que você viu no comentário? O que o camarada colocou lá Porque eu fugi do assunto E que eu falei de desempenho E que quem Faz preparação de carro Não vai assistir vídeo Num canal De um calango Feito eu Ele me chamou de calango No vídeo Cara Eu não sou calango não Eu sou mecânico Há mais de 12 anos Sou aluno De escola técnica Estou concluindo Este ano de 2022 Um curso técnico No Senai Trabalho na linha diesel Há mais de 7 anos E trabalhei durante quase 6 anos Na linha leve Eu sei do que eu falo Já trabalhei em oficina Da linha leve De não me venha aqui No meu canal Querer dizer Me xingar E falar aquilo Isso aquilo outro Porque pra mim Quem não entende de nada É você Beleza? E ele também Só que eu excluí O comentário dele E quando eu excluí Ele ainda comentou lá E eu vi na notificação Do Youtube O que ele colocou Só que já está excluído Aí ele colocou assim Aí eu mandei a ele Se você está preocupado Com o que eu falei Grava um vídeo E fala aquilo Que você quer ouvir Aí ele respondeu Como eu vou falar Algo que eu não sei Vou acabar como você Que põe no título Consumo e fala de desempenho Aliás Quer desempenho Compre um carro potente Não a miséria De um gol Um golzinho Deve ser 1.0 Surreal essa galera Que quer carro 1.0 Que é desempenho Quando eu tinha um Opala 6 cilindros Com duplo Weber E não ligava pra consumo Mas era um Opala Não pedaço de lata 1.0 Primeiro lugar Você não sabe nem que carro Eu tenho aqui O que eu tenho aqui É um Voyage 1.6 Olha aqui A mala dele aqui Está vendo É um Voyagezinho Motor 1.6 Você nem de carro Não entende Porque se você entender Se tivesse visto Essa caixinha Do filtro de ar aqui Você ia saber Que ele é 1.6 Beleza 1.0 O filtro é aqui em cima Mas como eu botei O intake Ele achou que eu sou Esse playboyzinho aí Desligado da vida Que não entende de carro Nada Assiste vídeo no Youtube Eu quase não assisto vídeo Meu amigo No Youtube Porque eu já tenho Onde extrair Muita informação Técnica Porque eu sou da área Eu sou mecânico Eu não sou qualquer um não Feito você Está pensando não Como você mesmo falou Eu vou falar Daquilo que não sabe Você não sabe Eu falei aquilo Que eu sabia Eu expliquei Que não serve Para diminuir o consumo E expliquei Qual é a destinação Do prolongador de sonda Você que não entendeu Por você não ter Uma visão técnica Do assunto De mecânica Você acabou Comentando bobagem No meu comentário Eu não vou te expor aqui Somente te expor aqui A minha resposta a você Porque você me faltou Com respeito Me chamando De calango Me chamando aquilo outro Dizendo que eu estou falando Do que eu não sei Eu sei do que eu falo Não é de hoje Que eu trabalho no ramo Beleza Quem não sabe O que está falando É você Que quer ser mecânico De teclado Aliás nem mecânico Você não é Como eu já falei Se você fosse mecânico Você sabe identificar Que um motor desse É 1.6 meu amigo 1.6 Eu não ando de carro 1.0 não meu amigo E você Seja bem abençoado Com seu Opala 6 cilindros Eu prefiro A injeção eletrônica Tocou na chave Pega Para fazer um remap É legal É um pouco mais difícil As As O diagnóstico O uso de peças Porque exigem Uma melhor formação Então não ia estar no Youtube Se eu não tivesse cacique Meu amigo Para falar de injeção eletrônica Para falar diversos vídeos Que eu tenho aí E outra Você falou que Quem faz preparação Não assiste vídeo No Youtube Do meu canal Eu tenho vídeo Também falando aí Sobre coisas de preparação Desse pessoal Que aí Que quer fazer uma preparação Leve no carro E acha Que com qualquer coisinha Vai aumentar a potência Eu falo sobre Filtro de ar esportivo Isso aqui já é uma preparação Beleza Reservatório de óleo Esportivo Reservatório de vapor de óleo Esportivo Isso aqui também Já são Preparações básicas Tem o vídeo Do meu Corsa Antigo Onde eu Aqui Eu faço instalação De cabo de vela De silicone E velas de iridium O uso do filtro Da Inflow Que eu usei no meu carro O filtro Inbox No meu Corsa Aquilo ali Já era uma preparação E eu tive a experiência De gastar dinheiro E não ter muito retorno Então Meu canal também Eu querendo ou não Falei sobre preparação E eu falei sobre Assim Que eu gastei dinheiro Numa coisa que o pessoal Acha Que vai ter retorno E não vai E até em vídeo Eu falo Que o carro Não ganha desempenho O carro não aumenta A potência E se aquilo ou outro Então Querendo ou não Eu trago também Um conteúdo voltado A performance Meu amigo Então Eu não estou aqui No Youtube à toa não Eu podia fazer um canal De humor De pegadinha Eu podia ter feito Um canal De qualquer outra coisa Ah Comentário de esporte Se eu gostei Se eu fosse mais ligado Ao futebol Comentário esportivo Ah Um canal Sobre artes marciais Um canal Sobre academia Um canal Sobre culinária Mas eu trouxe A minha formação Para cá Aquilo que eu sei De melhor Ou seja Mecânica automotiva A área que eu sou Qualificado E a área que eu entendo Então meu amigo Se você não gostou Do meu vídeo Passe direto Dê o dislike Que não precisa Que não precisa Vim comentar besteira Aqui não Beleza Mais uma vez Eu agradeço A atenção De todos vocês Galera Me perdoe aí Por interferir Esse vídeo aqui Com comentário De gente Que não tem o que fazer Para mim São desocupados Que vim Me xingar aqui Nos comentários O cara que não entende De nada Falando aí Que tem Opala E se ele tem Opala O que é que ele está fazendo Procurando vídeo Sobre prolongador de sonda Que é uma peça voltada Para carros Que tem injeção eletrônica E catalisador Beleza Então galera Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Desejar a vocês Fim com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui E até o próximo vídeo